Brigando por falta de dinheiro em casa, descubra como trabalharem juntos e assim ganharem muito dinheiro e serem verdadeiramente felizes para sempre. Descubra como, vídeo aula e ebook grátis na descrição. One Piece episódio 895, muitas coisas interessantes. Nesse episódio surge o maior caçador de recompensas de One Piece e teve uma nova abertura especial. E nela conseguir tirar alguns segredos sobre o que vem por aí no novo filme de One Piece com o mega vilão Douglas Bullitt. O herdeiro do demônio e ex-tripulante de Gold Roger. Quer saber quais são esses segredos? Então se liga para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro que faz um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem hoje trazendo aquele review do episódio 895 que é um filler. Um filler é algo que não é canônico, que não faz parte da história escrito por Oda. Mas esse episódio foi um trampolim, uma conexão direta para o novo filme One Piece Stamped. Onde teremos Douglas Bullitt como o principal antagonista e vilão deste filme. Douglas Bullitt é um personagem canônico. Ele é um personagem que realmente faz parte do mundo de One Piece criado por Oda. Ele é um ex-tripulante de Gold Roger. Porém toda a ambientação, tanto desses episódios filler quanto do filme, ela não vai ser canônica. Vai ter algumas coisas lógico para dar aquele hype, levantar toda a reunião de super piratas, de chitibukais, de yonkos. Vai ter parece aí o Barba Negra chegando na parada. Mihawk vai estar lá. Então vai ter uma galera de peso super novas. Uma ambientação que tem tudo para ter níveis épicos. Então esses episódios, esse que teve hoje e o próximo são apenas fillers para fazer a ponte para o filme. Deixar a gente com hype, com gostinho do que vem por aí. Óbvio que eu vou fazer um review sim quando lançar o filme. Mas por enquanto vou tentar trazer alguns segredos que eu captei desse episódio. Mais precisamente da abertura. Antes aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Escritão Mangalático, aquele Mangazila já dispara o like para dar uma fortalecida. O episódio em si tem alguns pontos altos e baixos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Não foi de todo ruim, afinal é um filler. E isso temos que levar em consideração. Assistam até o fim para ver os segredos aí que eu coloquei, que eu peguei da abertura. Falando desse episódio, ele começa aí com Buena Festa, ligando para Sidra. Que é considerado o mais forte caçador de recompensas desta geração. Festa avisa que Douglas Burnett está vindo para o Festival dos Piratas. O que eu acho interessante aqui é o foco na cicatriz de Sidra. Dando a entender que foi Burnett que causou aquilo. E ele chamando Douglas de o pior pirata do mundo. O que dá um hypezinho aí legal no Douglas Burnett. Bom, o Sidra está atualmente caçando Luffy. E o Festa diz que Luffy também é um convidado especial do Festival. Somando as recompensas de todos os piratas, vai ultrapassar facilmente 10 bilhões. Festa diz para não caçar Luffy agora e esperar ele chegar no Festival. O Sidra acaba recusando deixar de caçar Luffy. Eu sei que ele deveria ser retratado como um vilão aqui galera. Mas olha só que interessante que é o One Piece. Quando você pensa sobre isso, um caçador de recompensas é provavelmente um grande herói do mundo de One Piece. Dos mares, considerando que ele caça piratas. 90% dos piratas não são pessoas honradas ou pessoas boas. Como Luffy ou os personagens com as quais estamos familiarizados. Ao invés disso, a grande parte dos piratas é como Kid, como Belami. Outros piratas que saqueiam vilarejos e sujeitam pessoas a vidas horríveis. Se pararmos para analisar, o Sidra é um grande herói aí. Não é nenhum vilão. Aliás, você assiste um anime ou lê o mangá onde o nosso protagonista, querendo ou não, é um vilão. Bom, os Chapéu de Palha encontram a gangue dos caçadores de recompensa de Sidra. E aqui temos alguns problemas, mas relevem um pouco sobre isso. Bom, sabemos que o filme se passa entre Holy Cake e o Arco do Ano. Por conta de ter o Snake Man dele aparecer no filme. Mas curiosamente, todos os personagens estão reunidos ali no barco. Isso nem é tanto um problema. O que pode incomodar alguns fãs aí é o nível das pessoas que estão atacando Sunny. Luffy lutando contra esses inimigos de baixo nível, se podemos colocar assim. E não usando seu haki de conquistador. Ou Gears deixando causar dano no navio. Além de ser pego de surpresa. A impressão é que esses sujeitos poderiam ser contidos somente por Robin. Robin poderia facilmente acabar com eles. Aliás, é bom ver Robin e Usopp lutando novamente. Mas no fim, galera, foi divertido. É bom ver isso. Me fez sentir que estou assistindo o velho One Piece de tantos anos atrás. Sem se preocupar com furos ou roteiros. Apenas por diversão. Eu adorei o Brook com aquele cabelo e a sua camiseta escrito Corpo de Verão. Sensacional. A coisa estranha desse episódio, que eu achei legal, é que ele foi direto ao ponto. Normalmente, eles gastam alguns minutos preparando todas as coisas para chegar enfim ao desfecho. Mas esse episódio teve ação desde o começo. O que foi uma coisa boa aí. Uma mudança interessante. Bom, e esses caçadores de recompensa usam armas com a nomenclatura carbonatados. Carbonatação é um processo usado em bebidas, como por exemplo o refrigerante que você gosta de beber. São misturados água, gás carbônico, originando aí uma terceira substância, que é o ácido carbônico. Bom, você basicamente pode fazer uma arma com isso sim. Quem aí nunca viu um vídeo de alguém jogando um mentos dentro de uma garrafa de refrigerante e virando quase um foguete? As balas aumentam. Essas balas de mentos aumentam a quantidade de gás que provocam o surgimento de bolhas grandes. Que tendem a escapar na forma de um jato explosivo. One Piece e canal mangaqueta veia cultura aí. E tudo isso fica mais claro quando após escaparem desses caçadores, eles chegam a uma ilha e precisam repor o seu estoque. Além de fazer, lógico, reparos no navio. Basicamente é uma ilha com água carbonatada. Com uma fábrica controlada por Sidre. Luffy acaba encurralado e cai num geyser e é levado pela correnteza dessa água. Onde temos a grata surpresa de ver boa Hancock. Novamente Hancock diz a Luffy sobre a exposição dos piratas, o festival. E Luffy fica extremamente empolgado de ir assim como nós. Ainda mais depois de ver um quadro com super novas chitibucais e barba negra aparecendo. E é sempre bom ver Hancock. Mesmo que seja em um filler. As interações de Luffy e ela são extremamente hilárias. É sempre legal de se ver. Bom, no próximo episódio teremos o desfecho da luta de Sidre e Luffy. Eu sinceramente não acho que Luffy utilize armas poderosas do seu arsenal contra Sidre. Mas ficaremos de olho aí no desfecho. Vamos começar agora com alguns frames da abertura. O primeiro que mais me chamou a atenção, galera, é esse daqui. Buena Festa. Nele podemos ver Brook espiando ele com a sua alma. Mas se você olhar bem, esse cartaz aí pendurado. Ele está um pouquinho distorcido, mas ele parece com o Brook. Buena Festa até lembra o Brook quando vivo, quando ele era vivo. Seu cabelo é muito parecido e não acho que esse quadro foi à toa. Brook pode ter alguma ligação com o vilão do filme. Ainda mais no próximo quadro onde temos Brook e um destaque interessante. Ele está lutando contra Smoker. Tudo bem que o Sandy também aparece na sequência numa luta com Smoker. Mas Brook teve um destaque sutil e bem maior do que os outros personagens. Então ficaremos de olho na ligação de Brook aí com Buena Festa. Bom, temos então o meu crush aqui, Bonnie. Bonnie está mostrando algo interessante em um ataque. Vimos muito pouco das suas habilidades sendo usadas, por exemplo, lá em Shaboud, onde apareceram supernovas. E essa luz rosa aí pode nos dizer que os poderes de sua Akuma no Mi se estendem além do uso para ela. Formando essa curiosa luz nos ataques. Então vamos também ficar de olho em Bonnie e vamos ver se temos mais coisas sobre o seu poder. E eu achei um easter egg clássico de One Piece. O Smoker está lendo sobre uma guerra que se iniciou em algum lugar. E um questionamento sobre o Panda Man. Sim, que certamente estará perdido no meio dos piratas e vamos tentar achar ele aí durante o festival. Agora, quando eu disse que teremos proporções épicas, galera, eu me referia exatamente a esta imagem aqui. Fugitora vs Ouro. Quem não quer ver essa luta? Eu estou muito curioso para saber mais da fruta absurda do Almirante. No El Espadachim, obviamente sou mais ouro, mas essa fruta do Fugitora, galera, pra mim é uma das coisas mais apelonas que o Oda inseriu na série de One Piece. E essa luta é a que eu mais quero ver, sem dúvidas nenhuma. Apesar que no próximo quadro podemos ver que todos da pior geração vão estar lutando contra Douglas Bullet. O que levanta mais ainda o hype. Hawkins, Drake, Kid e Lau estão ativos em One. E atualmente ainda não mostraram 1% de suas habilidades de luta. Então aqui, os nossos olhos vão certamente brilhar pra ver mais de suas habilidades. Então é isso, galera. Foi um episódio de aquecimento, um episódio legal, divertido, nada demais. Eu sei que muita gente já queria que continuasse com o ano. Mas eu gostei basicamente por conta de alguns frames aí dessa abertura. Algumas dicas do que vem por aí, principalmente, eu fiquei muito curioso ali com o Brook. Mas Fugitora e Zoro, essa eu quero ver. Provavelmente só vai aparecer no filme. Saindo do filme, fazemos então um review pra tentar pegar alguns segredos ali. Vamos ver o que dá pra utilizar no próximo arco. No arco de One, será que as habilidades mostradas no filme vão ser utilizadas lá? Tem tudo pra ser o maior arco de One Piece, conforme o Oda diz. Então vamos ficar de olho, principalmente, nos membros da pior geração. Estou muito curioso com o Bonnie, vou ser sincero pra vocês. Vimos muito pouco do poder dela. Ou mesmo o Hawkins, né? A habilidade do Hawkins é uma fruta também absurda, que ainda não entendemos direito como funciona. Sabemos sim como é que ela se encaminha, como é que é o... Mas não dá pra saber a extensão desse poder aí, se ela pode ser contornada ou não. E contra Douglas Bullitt, pra juntar todos os Supernovas pra lutar contra ele. Vamos ver aí Kid mostrando todo o seu poder. É um dos personagens também bem curiosos pra ficar de olho. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você pegou mais um frame escondido, deixa aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Fiquem ligados.